TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite a todos os irmãos, a todos aqueles que nos acompanham semanalmente aqui no programa Janela do Céu Que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente para que venhamos estar sempre ligados nele Jesus nos comprou, ele nos salvou e agora nós somos dele E toda vez que nós saímos desse propósito, desse designo, nós acabamos nos frustrando Porque somente o Senhor Jesus é que dá sentido para a nossa vida Somente o Senhor Jesus guiando os nossos passos é que pode realmente trazer a alegria que nós tanto necessitamos E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Matos de Cachoeira do Sul Que vai relatar um pouquinho da sua experiência com Cristo Que ele já começou essa vida com o Senhor há muitos anos atrás Onde a igreja ainda estava nos seus primeiros passos, né? Então tem muitas coisas aí para relatar para nós Tudo bem, irmão Matos? Tudo bem, Elana É, eu tive uma experiência no começo, né? Quando eu era bem jovem Eu conheci a igreja do Senhor Jesus ainda quando eu era ali no sinastral E aí me afastei, né? Porque eu pensei que eu tinha Jesus que tudo eu podia, né? E aí o inimigo me levou para aquele lado ruim, né? Mas como foi que você foi encontrado pelo Senhor? Naquele momento que você aceitou Jesus Como foi que aconteceu na tua vida? Assim, um dia eu, depois de tudo passado, né? Um dia eu estou, dia dos pais, eu estou caminhando, perambulando pela cidade E aí um dia eu, dobrando ali no Tichler da Saldanha Eu, clamando, chorando, ainda pedi para Deus Digo, Deus, se tu existe, me mostra que tu existe Me dá um trabalho, me dá uma luz que tu existe Aí peguei e me sentei ali E tem um localzinho onde eles descarregam carga e carregam E aí ali eu fiquei sentado um pouco, assim Vamos dizer assim, uns três minutos me dobrou um carrinho Bem antiguinho, um 147 vermelho, eu me lembro na época ainda E aí encostou um rapaz, assim, e disse Ó, Deus mandou eu falar contigo E aí aquilo ali me encheu de vitória, irmão E aí eu me arrepiei toda e disse Bah, Deus, existe? Ele não demorou muito para me responder, né? E aí aquele rapaz perguntou O que que tu vai fazer hoje? Eu disse, nada Eu era um rapaz desocupado, né? Do mundo E aí ele bem assim Então tá, de noite eu vou te buscar na tua casa E eu fiquei pensando, como é que ele vai buscar na minha casa? Ele não sabe nem onde eu moro, né? E aí ele, tá, mas entra aí no carro Aí eu entrei no carro Eu tinha acabado de orar e já estacionou o carro Tinha acabado de clamar pelo Senhor e encostou Mesmo sem conhecer Deus, nada Simplesmente pediu para que o Senhor pudesse fazer algo por você Mesmo sem conhecer nada da palavra, né? Porque eu, desde pequeno, a minha família nunca ensinou o que era uma Bíblia Ou o que ir numa igreja edificava, né? E aí depois dessa data que eu comecei a aprender Aí entrei no carro dele e ele me levou Só que eu morava numa casa que era da minha mãe Antes de ir para o Paraná E aí eu levei ele numa casa onde eu só me alimentava e tomava banho Que era numa casa de uma tia e a minha, né? Até porque eu era bem jovem E aí levei ele lá e disse Agora ele não me acha mais Entendeu? E aí de noite eu fui tomar banho E ele chegou mais cedo O Paulinho E aí ele encostou E eu vi quando ele disse assim para uma prima minha Madison, tá aí? E eu me escondi, irmão E disse assim Diz que eu não tô Né? Esse cara quer me levar na igreja E eu clamando pelo Senhor E já estava me endurecendo o meu coração Como é que o inimigo é, né? E aí ele ficou Ele já não estava mais com 147 Ele estava com uma caminhoneta Que eu acho que era uma belina Que tinha da imobiliária Rodrigues E ele estava sentado no capô E eu vi quando ele disse para minha prima É É cedo ainda, oculto Começa às 8h30 Eu tenho tempo para esperar ele E eu prontinho, arrumadinho Já para ir para o mundo Aí fiquei com vergonha Pulei os fundos do pátio Fiz a volta, assim Ficava perto de uma Doutra rua Aí vim de frente E ele veio assim Bah, Matos Estava te esperando bem na hora, né? Para fazer de conta que Tu não tinha dito aqui Para fazer de conta que eu tinha Que a recémia estava chegando Na verdade, né? E aí eu estava tentando dibular ele Mas eu não consegui dibular Deus Porque Eu me envergonhei e voltei E aquele dia eu fui na igreja com ele E na igreja ele me apresentou para o Sérgio Me apresentou para outros amigos dele Da igreja, assim Outros irmãos E aí dizia para o Sérgio Bah, esse aqui é o fulano Coisa e tal E aí eu peguei e disse Bah, Paulinho Vou me sentar lá em cima Com vergonha, né? E aí eu cheguei a pensar Uma hora que ele tinha falado Alguma coisa sobre a minha vida Mas ele me conhecia muito pouco Porque aí o pastor Sérgio apontava No sinestral tinha o segundo piso E ele apontava lá para cima E dizia assim Tem um rapaz lá em cima Que precisa vir aqui agora Nesse momento Que eu também preciso fazer uma oração por ele Mas eu tremia Eu tremia E eu queria me levantar Mas algo não deixava, sabe? Aí eu comecei a chorar Eu digo, é comigo Deus, tudo que ele está falando É para mim, na verdade, né? Só eu duro de coração Recém estava começando E aí Aí disse assim para mim mesmo Agora eu tenho Deus Aí continuei indo Comecei a ir E aí o Paulinho da imobiliária Me propôs uma proposta Quando ele me levou de volta para casa Ele disse para mim Se tu continuar indo na igreja Eu te dou um trabalho Ah, mas é tudo que eu pedi para Deus, né? Aí continuei trabalhando com ele Porque ele era o genro do dono da imobiliária, né? Aí Chegou a se batizar tudo naquela época? Não cheguei a me batizar Na época eu não tinha me batizado Mas aí um certo dia Eu pensei assim Pai, esse cara está me chantageando Eu tenho que estar na igreja Para ter o trabalho, né? E aí fiquei um tempo bom Trabalhando para eles Aí saí Saí da igreja Perdi o trabalho Aí um dia lá Eu estava meio Assim meio balado, meio triste Voltei lá naquela igreja Ele me enxergou Ele disse, ó Amanhã tu pode trabalhar de novo Aí eles estavam fazendo um muro Ele disse, ó Tu vai trabalhar com fulano Aí eu já estava meio que de casa, né? Porque eu já frequentava a casa dele e tudo Do sogro dele E ele me deu outra oportunidade Aí achei Ah, agora eu tenho Deus Eu conheço a palavra Agora eu tenho tudo Agora eu sou livre Posso fazer o que eu quiser Posso fazer gato e sapato, né? E na verdade não era Aquilo era o diabo me enganando Para mim Tentar ceifar a minha vida, né, irmão? E aí eu Me afastei da igreja Me afastei da igreja Conheci o mundo Fiz coisas erradas, né? Que até eu já tinha dado Alguns testemunhos na igreja Aconselho que ninguém Se afaste de Jesus Porque Eu hoje não consigo viver Assim Um dia no mundo Que eu vivia, sabe? É um mundo muito terrível E eu peço para Deus Que sempre me mantenha Perto dele O Senhor tem sido Muito bom para mim E a minha família Sabe que a palavra diz Que um abismo Chama outro abismo, né? Como que é uma pessoa Que conheceu a palavra E aí Por algum motivo, né Decide se afastar E aí daqui a pouco Vai indo Vai indo, né? Vai aceitando Todos os caminhos, né? Que o maligno vai propondo E aí de repente Se dá conta Que precisa de Jesus, né? Como foi para ti isso? Irmão, para quem conhece A palavra e se afasta Que nem aconteceu comigo O sofrimento é em dobro Porque tu conhece a palavra Para uma pessoa Que não conhece a palavra E não frequenta uma igreja E não lê uma bíblia Não sabe o que se passa, né? Da verdade Mas para mim Que já tinha conhecido Uma parte da Da vida cristã É aquilo eu sofria Eu passava trabalho Na verdade Porque eu conhecia A verdade E aí eu não Quando eu estava no mundo Aquilo me Me torturava Por dentro E eu pensava assim Dizendo assim Pai Eu sei que eu estou fazendo errado Mas eu continuava fazendo errado Entendeu? Então aquilo Me entristecia Eu acabava ficando Tipo Eu achei que estava entrando Até em depressão Uma certa parte da minha vida Na verdade E como foi que Deus te trouxe novamente Para a comunhão do corpo? Aí um dia, né? A gente estava com bastante problema Eu e minha esposa Aí fomos convidados Para nos batizar Aí a gente se batizou Nas águas Aí eu continuei indo Numa outra igreja Na verdade Na Pinheiro ali Aí a nossa filha Foi a primeira a ir Para a igreja do Sérgio De novo E aí eu dizia assim Ah, eu não quero Na igreja desse pastor Esse pastor vai me pegar, né? E aí um dia A Fabiane disse Ah, hoje a gente vai Numa igreja Noutra igreja Eu digo Não, eu não vou trocar de igreja Eu vou ir, né? Porque eu estou indo Então tu vai e tu Aí pensei Não, mas eu vou ir nessa igreja, né? Aí eu pensei Ah, mas esse pastor Nem está mais aí Não é ele Aí cheguei na frente da igreja Quando a Fabiane bateu A porta do carro O diabo me usou Naquele momento Eu disse para ela Senhor, tu não tem carro Tu não bate a porta Agora que a gente tem um carrinho Ela é bem velha Do ano de 95 Vai ser para mim Era o meu carrão, né? E eu disse para ela Se tu não bate a porta do carro Que eu já não vou mais na igreja Na hora o inimigo me travou ali E ela disse Ah, tu vai ou não vai Eu vou igual Deu confusão na chegada da igreja Na entrada da igreja Deu confusão E aí entrou ela Minha comadre Que a gente também tinha levado Para conhecer E uns sobrinhos nossos E a Carol até já estava lá Com o Arthur, na verdade, né? E aí eu vi todos eles indo assim E eu disse Senhor Estou na frente da tua casa Eu vou deixar que o inimigo me domine Aí eu bem bravo comigo Meu Eu também vou E aí eles já tinham entrado, né? Aí fui e me entrei assim Daqui um pouco ela Ah, tu entrou? E eu olhei para o outro lado Sabe? Rejeição e o inimigo me usando Naquele momento Mas já quando eu saí dali Parece que tudo tinha mudado Na minha vida E eu pensei comigo Eu digo assim Bah, ainda bem que não é ele Porque o tempo passa, né? Eu achei que o tempo Tivesse ficado parado No tempo Mas não fica Passa Aí daqui um pouquinho Se levantou aquele senhor Assim Começou a falar Eu digo Mas a voz é dele Será que tem alguém falando Atrás De algum lugar E Porque a voz é ele E eu vi Daí quando a minha esposa Falou para a minha comadre Esse é aquele Das ovelhinhas, né? Eu digo Mas não pode Aí depois No meu subconsciente Fiquei pensando Mas pode Porque eu também era novo E eu que acabei Que eu envelheci um pouco Entendeu? Aí daqui um pouquinho Eu fui Olhando Fui observando E eu tive certeza Que era verdadeiramente O professor Sérgio Alves, né? E aquilo me tocou bastante E eu disse Bah, mas eu não vou Vim mais nessa igreja, né? E Pelo contrário Eu nunca mais saí de lá, né? Irmã Até hoje A gente está lá Já vai fazer acho que Dois anos Que a gente está indo de volta E a gente foi só Para conhecer, na verdade, né? Que a Carol Chegou na igreja E aí levou vocês E vocês não sabiam Que era a igreja Que antes, no início Você frequentava Sim, né? Eu achava que Porque o que eu ouvia falar Que o pastor Sérgio Tinha ido embora Abriu outras igrejas Em outros lugares Então para mim Não era ele Que estava, na verdade Ali ministrando aquele culto, né? Que até início Eu cheguei a comentar, né? Se for ele ali Eu não vou entrar Comigo, sabe? Porque eu sabia Que a espada era afiada Dos dois lados, né? Que ia me cortar, né? E aí acabou Que era ele E eu fico muito grato De ouvir as palavras Que ele fala Porque edifica A gente realmente Escuta o que está na Bíblia, né? Irmã Que isso aí eu levo muito a sério Deus tem tocado muito Na minha vida E feito maravilhas Glória a Deus, né? O Senhor Ele Sabe o momento exato, né? De trabalhar Nas nossas vidas E é tremendo ver que Quando nós somos chamados Pode até passar um tempo A gente pode, de repente Sair, né? Por um momento Conhecer outros caminhos Como o filho pródigo, né? Que Deus permitiu Que ele saísse Da casa do pai Mas depois Ele retornou E aí A gente dá valor, né? Pra estar ali Na comunhão do Senhor Pra estar na presença Do Senhor Então Deus conhece O nosso coração Por isso que a gente não pode Nem emitir julgamentos, né? Porque Deus sabe Pra cada um Deus trata De uma maneira diferente E não adianta Quando a gente é Eleito do Senhor, né? Vai passar dia Tempos Mas um dia Deus faz arranjos Pra gente estar Junto dele, né? Mas vamos fazer Um breve intervalo Nós já voltamos Fique conosco Janela do Céu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau